Música Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? A gente vive sempre em busca de saber quem somos, qual é o nosso papel aqui nessa vida terrena. Hoje o meu convidado é muito especial, Padre Domingos. Tudo bom, Padre? Tudo ótimo, muito obrigado por esta oportunidade. E a grande pergunta é essa, quem somos, de onde vivemos e para onde vamos? O Padre Domingos é português, palestra e desenvolve cursos de Enneagrama. Explica para quem não sabe o que é Enneagrama. Olha, Enneagrama é uma tradição muito antiga e que hoje está sendo muito divulgada. Basicamente, o grande objetivo é ajudar a pessoa a encontrar a resposta para essas questões. Quem sou eu? Por que eu sou assim? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Qual é o melhor de mim? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Senhor Padre Domingos. Mas antes eu quero saber, o senhor é português e veio para Fortaleza há 34 anos. Por que que veio? E se lá o senhor já despertou para esse conhecimento sobre o Enneagrama? Olha, eu cheguei a Fortaleza em 85. Eu era seminarista numa diocese lá no norte de Portugal. Depois eu conheci a comunidade da qual faço parte, a comunidade dos padres Xalão. Eu me identifiquei muito com essa proposta da evangelização dos jovens e vim para Fortaleza em 85 porque a casa de formação da comunidade é aqui. Aqui eu completei os meus estudos no seminário da Prainha e fui ordenado padre em 88. E hoje eu trabalho muito com esse mapa chamado Enneagrama em vários lugares do Brasil e também em Portugal. Que descobertas são essas que o Enneagrama traz para a gente, né? É sobre a nossa personalidade, é sobre a nossa maneira de ser, é nossa identidade. Qual é exatamente? Olha, eu diria que o Enneagrama não traz nada que a gente já não saiba, né? Nós vamos nos deparar com as nossas raivas, com os nossos medos, com a nossa ansiedade, a nossa tristeza e vamos entender porquê. É a primeira questão. De onde vem isso? A gente vai ver que nós não somos assim por acaso. Às vezes uma raiva, a gente perde o controle e por causa disso prejudica um relacionamento ou perde uma oportunidade profissional. Às vezes o medo trava a gente num momento decisivo. A ansiedade gera problemas. E então no Enneagrama nós vamos aprender a dar nome a essas questões, a entender isso e sobretudo, que é a riqueza maior, como lidar com isso. São energias que fazem parte da dimensão humana e que nós podemos colocar isso ao nosso serviço, ao serviço da nossa missão, para melhorar os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional. Mas existem números, não é? Dois, três, e esses números vão dizendo uma personalidade, é isso? Sim. À luz do Enneagrama temos nove padrões de comportamento. Nove. E esses nove padrões de comportamento, todos nós temos características dos nove padrões. Mas cada um de nós tem um padrão que é mais forte. A gente costuma dizer, olha, imagina uma casa redonda com nove quartos e nove janelas. Mas lá na infância, de acordo com aquilo que aconteceu e sobretudo de acordo com a maneira como cada um de nós interpretou, cada pessoa estagnou num quartinho. Ela chega na vida adulta, continua tendo as nove possibilidades, mas tem um quartinho de estimação. Quer dizer, ela repete mais aquele comportamento, aquele padrão emocional. E o objetivo do Enneagrama, em primeiro lugar, é a pessoa tomar consciência desse padrão que ela repete inconscientemente. O Enneagrama é um trabalho que conjuga personalidade e essência. A personalidade fala dos nossos comportamentos, dos nossos mecanismos inconscientes, coisas que a gente desenvolveu para sobreviver, para se defender, para sermos aceitos na infância. A essência é a natureza da nossa natureza. E o Enneagrama, ele começa pela percepção da personalidade para depois a gente chegar na essência. E quais são esses padrões? Poderia enumerar alguns para a gente? Nós temos, por exemplo, um padrão que é baseado na raiva. Anestesia à raiva, desvia a atenção daquilo que incomoda. Temos outro que quando sente raiva há tendência a expressar. Isso pode gerar um comportamento agressivo. Depois nós temos mais outro centro. Esse primeiro é o que nós chamamos de centro da inteligência prática. A energia da raiva também é a energia da ação. Vai depender de como a gente canaliza. Então aí nós temos os tipos 8, 9 e 1. Temos depois outro centro, que é um centro baseado na ansiedade e na tristeza. Sobretudo a tristeza, a sensação de não ser amado. E aí nós vamos ter o 2, que é uma pessoa que usa a sua energia para agradar ao outro, para conquistar a conexão emocional do outro. Vamos ter o 3, que usa o emocional para detectar o que o outro espera de mim e conseguir identificar-se com o que o outro espera para obter sucesso, êxito, aprovação. E temos o 4, que é um tipo que usa a emoção para viver intensamente. Então tem uma sensibilidade profunda, uma criatividade muito intensa e a tendência é mergulhar nas próprias emoções. E depois temos o centro racional, 5, 6 e 7. São tipos mais mentais, é uma energia baseada no medo. Medo como apreensão e isso gera insegurança, uma sensação de incapacidade, a sensação que eu estou só e eu só não sou capaz, não dou conta. O 5, sente medo, sobretudo, de lidar com as suas emoções. O 6, experimenta um medo mais existencial perante a vida, é como se eu tivesse medo de viver. E o 7, tem medo, sobretudo, do sofrimento. Então isso, digamos, seria a senha base de cada personalidade, de cada estrutura. Esses medos fazem parte da nossa vida, não é, padre? E identificar e ter a consciência deles justamente nos ajuda a poder superá-los ou a gente sempre vai... é preciso ter um medo na vida? Olha, todas as emoções, e o Enneagrama nos fala de nove estados emocionais, todas as emoções são humanas, são legítimas e são necessárias. O grande desafio é o que é que nós fazemos com elas, não é? Por exemplo, o medo. O medo pode paralisar, pode fazer com que a gente perca oportunidades, mas o medo também serve como proteção. Eu lembro de um aluno num curso que disse assim, ele se identificou com essa energia do medo e ele disse... Antigamente, quando alguém me pedia para fazer uma palestra, eu arrumava logo uma desculpa e dizia que não. Hoje, eu sei que tenho medo, mas o medo me ajuda a preparar bem a palestra. Eu imagino até as perguntas que a pessoa vai fazer e quando eu chego na palestra, porque eu me preparei bem, eu me garanto. A raiva pode gerar agressividade ou pode me dar impulso, dinamismo para agir, para realizar. A carência emocional pode me afogar, mas também é isso que nos abre aos relacionamentos, não é? Então, sempre vai depender de como eu oriento essa energia e aí está a beleza, não é? Então, são três fases de cursos do Enneagrama. A primeira etapa é um diagnóstico? A primeira etapa, a proposta é a pessoa perceber quem sou eu e por que eu sou assim. Entender que isso é normal, que não tem nada de errado, que ninguém tem culpa por isso e, sobretudo, a entender que tem jeito. E na segunda etapa, a gente vê isso, os caminhos de crescimento. O que é que ajuda para cada pessoa? Cada pessoa, de acordo com a sua estrutura, ela tem um caminho diferente. E o Enneagrama dá pistas muito claras, mapas muito concretos para cada pessoa, no seu dia a dia, perceber o que é que ajuda e o que é que atrapalha. Na terceira etapa, o mergulho é todo na essência. Nisso que é o melhor de cada um de nós, nessa dimensão divina, sagrada, transcendente que habita em cada um de nós. Então, na terceira etapa, a gente experimenta, saboreia, sente isso e fica também com caminhos para acessar isso que é o melhor de nós mesmos. Eu acredito que essa busca, principalmente pelo autoconhecimento, que é a essência aqui do nosso quadro também, essencialmente. Eu sou muito grata e feliz por estar apresentando esse quadro e ter pessoas assim como o senhor aqui para dar luz e iluminar a vida das pessoas que precisam, de certa forma, um esclarecimento. porque a busca do autoconhecimento, ela desperta na gente e faz com que a gente possa se relacionar melhor, né? Colocar mais amor, inclusive, nos nossos relacionamentos. Para finalizar, Padre, eu sei que o senhor tem um livro sobre Enneagrama. Como é que faz para participar também dos cursos? Olha, nós temos um site, enneagramaxalom.com.br e por aí dá para acompanhar a programação. Nós, atualmente, Instituto Enneagrama Shalom, temos cerca de 40 professores de Enneagrama, facilitadores em todo o Brasil. Tem também alguns livros, alguns foram editados pela Paulus, outros são edição própria já do nosso Instituto, que também podem ajudar no acesso a essa tradição. Mas a gente acredita que o ideal é que a pessoa possa vivenciar o curso. Porque o Enneagrama é vida, é interação, então no curso fica muito mais vivencial, né? Eu gostaria que o senhor encerrasse o nosso quadro de hoje com aquela frase que o senhor acabou de me dizer antes da entrevista, né, de um místico. Isso, Rumi, Rumi é um místico do islamismo do século XIII. E ele dizia, a fonte tem sede de quem tem sede. Nós sentimos sede de uma vida melhor, de felicidade, de realização, de harmonia, de plenitude. Mas Deus, que habita no mais profundo de cada um de nós, é a fonte que atrai a nossa sede e que vai nos conduzindo. E eu diria que o Enneagrama é um mapa para a gente encontrar essa fonte que está dentro de nós. É um mapa para dentro, um mapa da jornada interior. O nome do programa, essencialmente, né? Então podíamos dizer que essencialmente o Enneagrama é um caminho para a essência. Somos algo muito maior, sagrado, infinito. E é isso que a gente precisa buscar sempre. Muita gratidão, Padre Domingos. Eu espero que cada vez mais a gente traga sempre luz e que a gente possa ter mais consciência do que a gente é, do que a gente representa aqui nessa vida terrena. Obrigada, Padre Domingos. Até o próximo Essencialmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho